No tag de volta aí galera, vou mostrar pra vocês aí um trecho de uma entrevista que o Luciano Porter fez com o Lisca e ele falou um pouco sobre Jean-Pierre, quando foi perguntado se Jean-Pierre parece aí com o Paulo Henrique Ganso, se eles tem aí o estilo de jogo parecidos, vamos ver o que o Lisca falou, mas antes de começar quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, se vocês gostam de assistir jogos, acompanhar, ver tabelas, ver notícias, ver tudo sobre futebol, esse é o aplicativo certo, vocês assistem ao vivo a League One, que é a liga francesa e também a Bundesliga, que é a liga alemã direto no seu celular, seja Android ou seja iPhone, então baixa aí pelo link que tá na descrição que vocês ajudam o canal também e de graça, bora pro vídeo. Vamos assistir então o que o Lisca falou, bora! O Jean-Pierre já é um pouco diferente, sabe? Porque o Jean-Pierre é um jogador que, o que eu vi do Jean-Pierre até agora? Um jogador que gosta de jogar mais por trás da linha da bola, apesar que o Renato insiste pra que ele entre, mas ele joga quase que num tripé de meio, fazendo a inversão de base lá do lado esquerdo, ele dá o corredor pro lateral, vem por trás e o atacante joga entre linhas, que no caso é o PP ali, né? Mas ele é muito inteligente, né? Pra achar espaço, pra fazer passe pra frente, passe pra frente tá na moda, né? O passe pra frente e o passe após a primeira roubada, quando tu consegue acelerar o jogo, é quando tu consegue dar um passo de 10, 15 metros, que clareia tudo, né? Porque o jogo de futebol, quando tu pega na bola, tu tem várias opções, né? Qual é a certa? É que faz o jogo andar, né? Que te dá mais opções na frente, pra tu agredir no último terço, pra tu achar os espaços que o adversário te dá, né? Então, o Jean-Pierre é muito inteligente nisso, agora ele vai ter que, pra chegar num alto, alto nível, melhorar muito essa parte de movimentação, sem a bola, entrar um pouquinho mais entre linhas, agredir um pouco mais os espaços, machucar um pouco a última linha do adversário, ou vai ter que vir jogar um pouco mais por trás, articulando o jogo, como ele faz já, né? Porque aí ele compensa ali, né? Com o Matheus, muitas vezes joga o Maicon, falta uma maior penetração desses caras de meio, né? Então, talvez ele precise melhorar um pouco isso pra jogar na Premier League, vamos dizer assim. É, mano, Lisca deu o papo, né, galera? Aí tu sabe, o Lisca tá fazendo um ótimo trabalho lá no América Mineiro, é um excelente treinador, e cara, assim como ele, assim como o Renato Portaluppi, Eles sabem o porquê que o Jean-Pierre não desempenha um bom futebol, eles sabem, eles conseguem enxergar ali, que, cara, não é culpa do Renato, do treinador que, que, ah, ele tá jogando mais recuado, ele tá vindo mais pra trás, não, cara, não é. O problema é que o Jean-Pierre, ele deu uma decaída a qualidade dele, e o que falta nele é essa vontade, essa movimentação, igual o Lisca falou, a movimentação, quando ele estiver sem a bola. Parece quando ele não pega a bola, quando ele não tá com a bola, ele fica ali parado, esperando o jogo. Ah, ele tem que se movimentar também, ele é um meio armador, entendeu? Ele tem que tá preparado ali pra atacar, pra ir pra fazer lançamento. Às vezes ele fica lá pra trás, cara, como um volante, você é volante, joga como volante. E como volante, eu também acho que ele não faria um trabalho muito bom, né, porque ele não marca, ele não fica em cima dos caras, ele não faz esse papel. Então, ele não se movimenta muito. É isso que o Lisca falou, e é isso que o Renato sempre falou lá no início do ano passado, né, quando o pessoal falava, ah, por que o Jean-Pierre não tá jogando? Cara, ele conhece o grupo, ele sabe os problemas, as deficiências de cada jogador. Encheram tanto o saco, começou a colocar o Jean-Pierre pra jogar mais. É óbvio, tem que colocar ele pra jogar, mas tem que, o Jean-Pierre tem que jogar o que ele sabe, mas tem que jogar aí com vontade, com raça, não ficar se arrastando do jeito que ele tá fazendo hoje. Esperamos que o Jean-Pierre brilhe ainda esse ano, cara. Quero aí, na final da Copa do Brasil, tá comemorando um título, mas com um gol, ou pelo menos uma participação notória de Jean-Pierre. Espero que vocês também tenham compreendido, e também que vocês gostem aí, né, do que eu falei, porque, mano, na moral, eu acho que eu não tô cego, que nem o Lisca, que nem o Renato, que nem a maioria dos gremistas. Quero a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês acham que é isso mesmo? Que só cabe ao Jean-Pierre querer jogar, né, pra demonstrar um futebol melhor? Ou vocês acham que, de fato, é culpa do Renato? Comentem aí embaixo, quero saber de vocês. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Deixa aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante, ativa as notificações, pra não perder nenhum vídeo. Um abraço, fui! Um abraço, fui!